Só porque eu vim da rosa E aí galerinha, beleza? É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Daniel aqui pra mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu vim indicar esse aplicativo ótimo pra você fazer gameplay aí E pra você fazer gameplay e botar uma webcamzinha filmando vocês, galera Desculpa aí galera, a tela do meu celular apagou Legal, bem louco Então vamos lá É um ótimo aplicativo pra você gravar gameplay com um filme no você Tipo um webcamzinha Ele é um aplicativo ótimo galera Eu vou deixar o link aí abaixo na descrição E ele tá aqui na Play Store galera Você baixa aí e abre galera Espera aí galera, só um minutinho Aí galera, quando você abrir, você apertar aqui ó galera Aqui, aí você Aí você ligou o aplicativo galera Aí galera, aqui as configurações do aplicativo Aqui ó Você vem aqui E pronto galera, aí você ligou Aí ó, vocês já vão tá vendo aí a camerazinha E pra você assim Daniel, a câmera tá pra frente Não na sua tela Mas é só você vir aqui em cima Você vem aqui embaixo Aí ó, você vem aqui ó Aí ó Vocês já vão tá me vendo galera Aí você grava sua gameplay de boa aí galera De boa, você grava sua gameplay Aí galera Pronto galera Aí você vem aí Aí você grava sua gameplay de boa aí Gravando a sua tela Aí você sai Sai de boa do aplicativo Aí você ajusta a câmera Vem pra cá, vem pra lá E você grava suave de boa A sua gameplay Então, é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Baixe o aplicativo Se inscreve no meu canal aí E é isso aí Fui Fui